A bruta branca é a vida, não há quem diga que não tem favor Só por ser tão boa, vira-se a dor, sem querer se for Ela dá a coragem, dá vantagem, dá inspiração E não admite, falta de apetite, numa refeição E não admite, falta de apetite, numa refeição Tem gente que bebe pra esquecer, tem gente que sabe beber e comer Tem gente que sabe beber e comer Churrasco no sul, mochada no norte, tutu a menina Roupiga já forte, comendo a flor, de rimu com jabá Tem joada fechada, ou um bom batapá Tem gente que bebe pra churrasco, ela não pode comer E depois que indim, doce de leite com aleluia E depois que indim, doce de leite com aleluia A bruta branca é a vida, não há quem diga que não tem favor Só por ser tão boa, vira-se a dor, sem querer se for O povo são terra da coragem, dá vantagem, dá inspiração E não admite, falta de apetite, numa refeição E não admite, falta de apetite, numa refeição Tem gente que bebe pra esquecer, tem gente que sabe beber e comer Tem gente que bebe pra esquecer Tem gente que sabe beber e comer Churrasco no sono, puxada no rato Tuto a mineira, configada forte Comendo é como um tiro com chapá Tem churrasco, tem churrasco, com o bolo batapado Tem que ter cachaça, ela não pode matar E depois que tinha, de doce de leite com alemão E depois que tinha, de doce de leite com alemão A moça branca é a vida Não há quem diga que não tem valor Somos dentro da boa, vida que é boa Sem querer se for